Pra vocês, coração. A emoção do amor, jeito avassado, é um trem que não tem fim. Fantasias excedentes, me arrebata essa saudade, de vontade e arrepia. É meu sonho de consumo, que transcende o assunto, eu te quero noite e dia. Eu tô vivendo por aqui, saudade assim faz tomar todas. Se vê ela por aí, diga que eu estou assim, quem ama nunca bebe à toa. É tanto amor que eu sinto por você, não tá cabendo no meu peito. Nem que hoje eu tenha um treco, eu só saio do boteco, com ela grudada em mim. Simbora, galera, bom de ser também, João. Ô, coração apaixonado, baixa o vacino, a outra. Fantasias excedentes, me arrebata essa saudade, de vontade e arrepia. É meu sonho de consumo, que transcende o assunto, eu te quero noite e dia. Eu tô vivendo por aqui, saudade assim faz tomar todas. Se vê ela por aí, diga que eu estou assim, quem ama nunca bebe à toa. É tanto amor que eu sinto por você, não tá cabendo no meu peito. Nem que hoje eu tenha um treco, nem que hoje eu tenha um treco, eu só saio do boteco, com ela grudada em mim. Eu tô vivendo por aqui, saudade assim faz tomar todas. Se vê ela por aí, diga que eu estou assim, quem ama nunca bebe à toa. É tanto amor que eu sinto por você, não tá cabendo no meu peito. Nem que hoje eu tenha um treco, eu só saio do boteco, com ela grudada em mim. Simbora, galera! Onde o sertanejo! Faz barulho aí! Faz barulho aí!